O jogo mal começou e já tem falta. Veio. Leva a bola com a cabeça erguida. Saiu a conclusão. Lá vem o Real Madrid. Gol do Real Madrid. Ninguém chegou junto. Ele passou por todo mundo e marcou um golaço. Que linda jogada de dual, Thiago. É um jogador que sai da mesmice. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid. Olha a boa jogada saindo. Bateu, coloca dentro. Gol. Mais jeito do que força agora, Caio. É o famoso finesse shot. É, bateu com consciência. Só tirou do goleiro, bem no cantinho. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é um atacante completo, Thiago. Sabe se posicionar e bate fácil na bola. Golaço. Olha que boa chance. Quem é que pega o rebote? Passe por cima pro Cristiano Ronaldo. Passe por cima pro Cristiano Ronaldo. Isco. Modric. Suou a camisa pra pegar essa bola. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. Ninguém chega e ele vai avançando. Benzema. Gol, 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 gol. E foi de finesse. E foi de finesse. E foi de finesse. Obrigado.